Fala aí nintendista, tudo uma boa? Eu sou o Lipe e você está no canal Minuto Divertido Games Uma nova opção pra você que é nintendista acompanhar E galera, hoje daremos continuidade a nossa maratona de Tony Hawk's Pro Skater No qual estamos tentando nos tornarmos um skatista pro É galera, quem nunca já teve o sonho de ser skatista quando era criança, não é mesmo? Bom galera, então aqui está nosso skatista Lipe Quente, olha como ele está chavoso aqui Com a roupa da Vans, cabelinho moicano, barba ruiva Se eu tivesse cabelo eu ia querer ser que nem esse cara aí, bonitão E é isso aí gente, se você não assistiu os vídeos anteriores Eu vou deixar aqui nos cards e no final do vídeo também Então espera um pouquinho, fique aqui comigo, assista essa gameplay de hoje E no final você assistiu os episódios anteriores E ó, se você não é inscrito e está chegando agora no canal Cara, já se inscreve aqui Você nintendista tem por obrigação se inscrever nesse canal E vamos crescer juntos aqui galera Galera, eu vou trazer gameplays aqui diárias pra vocês De segunda a sexta-feira E aos finais de semana estaremos em live Onde você poderá jogar junto comigo Onde traremos as notícias da semana Então vai ser bem bacana Mas pra isso se inscreva aqui no canal Vai, não vai custar nada pra você Se inscreve aqui no canal Ative o sininho de notificação Curta esse vídeo pra que ele chegue para mais nintendistas E eu tenho certeza que vai ser uma experiência super legal pra você Então, sem mais delongas Vamos iniciar aqui a nossa jogatina Continuando para a nossa próxima tela Que já está habilitada Que é a pista de competição Então chegamos ao episódio final No qual aqui a gente tem a nossa competição Pra nos tornarmos um skatista pró E assim iniciarmos aí no mundo competitivo E aqui está Marcélia, para ganhar uma medalha Faça um dos três maiores pontuações A pontuação final é a média das duas melhores séries de competição E a gente vai ter um tempo pra fazer isso E vamos então Para o nosso desafio final De nos tornarmos um skatista pró Galera Essa jogatina foi bem legal Essa maratona foi muito bacana Se eu fosse você No final do jogo eu acompanhava Esse jogo está lindíssimo Gente, eu comprei esse jogo Na última promoção que teve na eShop De R$200 eu paguei R$109 Precinho camarada aí Pra colocarmos na nossa galeria Então, regras da competição Cada skatista tem três séries Só as duas melhores séries contam Quedas Deduzem pontos Eu acho que ele quis dizer reduzem, né? Então vamos lá Vamos lá fazer umas pontuações bem legais Não podemos cair, hein, gente E já caímos Mas normal, normal Vamos tentando Bacana É isso aí Vamos pontuar, gente Olha aí que bacana Nossa Nosso tempo está terminando Hum, caímos bem no final, gente Puxa vida Será que a gente conseguiu uma boa pontuação? Série 1 Pontuação 71 954 Ficamos então em Resultado da competição Ah, tá Aqui, ó Lipe quente Ficou em 1, 2, 3, 4 Quinto lugar Vamos agora pra segunda série Temos que melhorar agora, hein, gente? Então vamos lá Fiquem na torcida aí por mim Nossa, eu jurava que ele ia voltar ali Vamos lá Mudar de pista Hum, caí Vamos lá, Lipe quente Não desista Coloque em prática tudo que você já aprendeu, cara Não, meu amigo Vamos fazer, então Os movimentos mais tranquilos Pra A gente não ser tão penalizado assim, né? Já que a gente já foi bastante E acabou Nosso tempo Nossa pontuação foi pior E a gente continua em quinto Vamos para a última série Bom, galera Então vamos para a nossa terceira parte Última tentativa Para nos tornar um skatista pró Será que vamos conseguir Ficar entre os três melhores aí da competição? Fiquem na torcida aí, gente Vou tentar dar o meu melhor, hein? Fazendo umas manobras bem arriscadas aqui Para ganhar pontuação É, galera Infelizmente não foi dessa vez Ficamos em quarta posição Para ganhar a competição Tinha que ficar entre os três melhores Mas serviu para a experiência, não é mesmo? Bom, vou continuar aqui treinando Para nos tornarmos um skatista pró Mas eu já te agradeço aí Por ter estado aí Acompanhando essa jornada Junto comigo E ó Apoie o canal Se inscreva aqui no canal Curta esse vídeo E ative o sininho de notificação Para ficar ligado para o próximo Minuto Divertido Games Tchau, pessoal!